A primeira reclamação vem direto da rua Judite Salles, no bairro Joaquim Salles. A foto foi enviada por um morador que já não consegue tirar mais o carro da garagem. O asfalto próximo ao meio fio desapareceu e isso acaba dificultando a vida do morador, que precisa do veículo para trabalhar. A segunda reclamação vem da rua Alberto Boari, no bairro São Vicente. A moradora mandou as fotos de um buraco que se formou bem em frente à casa dela. Segundo a moradora, os veículos sobem no passeio para desviar da cratera que se formou ali. Nos dois casos, os moradores pedem providências urgentes.